Nossa casa, caralho! Quem manda é nós aqui, caralho! Quem manda é nós! É o freeball que a gente quer no campeonato, hein! É o freeball que a gente quer, caralho! Todos! Se hoje eles vêm com intensidade, a nossa intensidade vai ser maior! Se hoje eles vêm concentrado, a nossa concentração é muito maior! Porque estamos na nossa casa! Ninguém vai tirar ponto da gente aqui dentro, não! Estamos há quatro jogos e vipos aqui, e vamos continuar! Dentro da nossa casa, a gente tá positivo e é nossa! Minha agressividade, papazer gol! Tensão, papazer gol! Come, papazer gol! Come, papazer gol hoje, rapaziada! Vamos embora! Quando nós temos que sair, eu vou lhe fechar aqui com 21 pontos! É só isso que interessa! Não se acostumem a perder! A única coisa que eu digo pra vocês, não se acostumem a perder! que eu estou com 20 pontos, é esse! Quando nós temos que sair, eu vou podéismam. Vamos, vamos lá! Obrigado. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Vem aquela meia ali. Olha a meia. Veio. 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 E aí? Quem vai falar dessa meia? Quem vai falar dessa meia? Para. Pergunta pra ele aí. Eu não vou falar nada. Eu não vou falar nada. É, avisa onde ele comprou pra passar longe daqui. Acho que... É brincadeira, pô. Vamos lá ver. Se é um outro 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 Oh, 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 Oh Oh! Você vai me escutar mais!!! Não se enrola a todos, ele faz a meta e não passa! O que é isso aqui? Olha, eu não estou muito ouviando... Eu não estende, eu não estou muito... Eu estou muito amplo. Vamos ver o aqui. Lá ele, atleta com o mano. É, vou fazer outro mesmo. Lá ele, mano. Não, deixe. Não, deixe, cara. Vai, vai. Vamos ver, vai. Dive, dive. Jor, dive, dive! Jor, dive, dive! Jor, dive dive! Vai, vai, vai. Esse é o bom grande jogo, hein? Buen jogo! Marmela, rapaz, a importância do jogo, hein? É a reação e voltar ao G4, é isso ou não? Ficar na tabela na parte de cima e buscar coisas maiores Todos prontos? Bora lá rapaziada! Vamos lá! Vamos, vamos, vamos! Os caras jogam uma final pra gente! Hoje quase que nunca, hoje quase que nunca! Os caras tem um jogo a menos, é confronto direto! Vamos, vamos, vamos! Reafirmar o que a gente quer no campeonato, hein! É jogo pra reafirmar o que a gente quer, caralho! Bora! Esquece o que passou! Mas não valeu de nada, infelizmente! Bora, bora! Esquece o que a gente tem hoje! Vamos, vamos! Nossa casa, rapaziada! Nossa casa, caralho! Quem manda é nós daqui, caralho! Quem manda é nós! Atitude! Toma o controle do jogo rápido, mano! Vambora! Mais uma oportunidade pra nós, gente! Mais uma oportunidade pra nós! Vambora! Esse jogo eu defino o que a gente quer na nossa vida! Se a gente quiser ficar lá em cima, botando o frontal do meio... Vambora! 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 Cada vez vai ser mais difícil! Os caras estão estudando a gente cada vez mais! Vai ser cada vez mais difícil! É algo a mais pra cada jogo! É algo a mais! Querer mais! Competir mais! Correr mais! Ligar mais! Vamos, vamos! A gente sempre pode melhorar! Sempre pode um pouco mais! Então vamos! Bora! Bora! Vamos, vamos, vamos! Cara, não vou somar na tabela aqui hoje! Cara, não vou somar na tabela aqui hoje! Vambora! Entra ligado no jogo! Entra ligado no jogo! Detalhe! Detalhe define, hein! Detalhe tá definindo muito o jogo! Atenção! Hoje é a força do jogo! A força do jogo! 100 minutos! Obrigado! Obrigado! Energia com o teu companheiro! Fala com o teu companheiro! Comunica com o teu companheiro! Aí vem o cara que tá no corpo ali, tá vendo uma coisa aqui dentro do campo e o cara não tá vendo! Então ajuda! Vamos! 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 Vamos fazer acontecer! Vamos fazer acontecer o jogo! Vamos fazer acontecer o jogo! Com altitude! Coragem! Bom, a gente vem fazendo! Hoje um pouquinho mais de agressividade! Chutando no gol dos caras, velho! É agressividade pra fazer gol! Desão pra fazer gol! Come pra fazer gol! Come pra fazer gol hoje, rapaziada! Vamos! 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 Isso aí! Quando se fala da qualidade dos adversários! Mas eu acredito que nós temos que olhar pra dentro do nosso grupo! Pra qualidade do nosso grupo! Se hoje eles vêm com intensidade, a nossa intensidade vai ser maior! Se hoje eles vêm concentrados, a nossa concentração é muito maior! Porque estamos na nossa casa! Ninguém vai tirar ponto da gente aqui dentro não! Estamos há quatro jogos invictos aqui e vamos continuar! Dentro da nossa casa, a gente está com o time menor! Boa! 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 Nós não podemos esperar! Nós temos que fazer e trazer o torcedor pra com a gente! E não deixar o bom futebol ir embora! Certo? Não é porque perder o jogo, isso faz parte do jogo! Mas hoje nós temos que vir, se concentrar e fazer o nosso melhor! Isso é vitorioso! É importante pra caralho vencer! Vencer é a coisa mais importante que tem! Então nós temos que sair hoje e fechar aqui com 21 pontos! É só isso que interessa pra gente! Não se acostumem a perder! A única coisa que eu digo pra vocês! Não se acostumem a perder! Não tratem isso como tão natural na vida! Ok? Se revoltem dentro de vocês quando acontece com o nosso cara! Vamos pra vitória hoje! Vamos! Vamos! Vai! 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 Intensidade! Agressividade! Vamos! 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 Essa posição! Vai! Tem! Briga... Tem solução! Atena o Green da Wendt hoje! Ligado a hora que tá, ligado! Vamos, vamos! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora, Bahia! Vamo embora! Vamo embora! Vamo embora, Davi! Vamo embora! Vamo embora! Vamo embora! A gente não pode perder isso! Vamo embora! Vamo embora! Viva essa porra! A essência é que tem dentro de vocês! É isso que move a gente! Não aceitem o negócio! Faz parte do jogo! Vamos embora! Vamo embora! Vamo embora! Vamo embora! Maravilha! Vamo embora! Vamo embora! Vamo embora! Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. É quem ali, rapaz? Meu pai ali, meu pai lá. O cara que me trouxe pra continuar aí. O cara que quer? O cara que se inscreva no canal, se inscreva no canal. E aí? O cara que se inscreva no canal. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?